Feminina e menina, depois o senador Tasso, que não vai brigar com as mulheres, não é doido, de jeito nenhum. Então, quem é que vai falar pela bancada feminina? Senador Elisiane. Depois, Biden, é vossa excelência aí no Ceará, que vai falar, o senador Tasso Gereissati, por via remota. Depois, senador Humberto Costa, senador Eduardo Girão, senador Marco Rogério, senador Jorginho Melo e senador Círio Nogueira, que é o que estão inscritos aqui. Tem mais algum? Senador Otalencar, depois do senador Círio Nogueira. Muito obrigada, presidente. Eu quero inicialmente... Por 15 minutos, senadora Elisiane. Eu queria inicialmente lhe cumprimentar e lhe parabenizar pela sua postura, pela sua decisão da inclusão de uma representação feminina nesse colegiado, na parte de inquisição, de inquiria, que os que estão convidados. Eu queria iniciar, ministro, com o senhor, do ponto que, na verdade, foi bem abordado agora há pouco pelo colega Randolfo e também pelo relator Renan, que é acerca da questão do uso da cloroquina. O senhor colocou... Só um minutinho, senador Elisiane. Senador Círio, ontem nós acordamos isso. Não diga isso. Não ficou daqui desse momento nenhum. Diga isso. Ninguém, presidente, ninguém, mais do que o meu partido, respeita o papel das mulheres. Eu sei disso, senador Círio. Ninguém. Não tem um partido político dessa casa que tenha mais representantes das mulheres. Agora, se foi um erro das lideranças não indicarem as mulheres, a culpa não é nossa. Eu acho que, senador Círio, o que nós estamos entendendo é que a contribuição dos senadores e das senadoras, e aqui todos somos iguais, não tem diferença. A única diferença, nesse momento, é que nós fomos indicados por uma comissão. Só essa. Agora, eu quero fazer um apelo ao senador Marco Angeli e ao senador Círio. E ontem eu fiz esse apelo, V. Exª. Nós ficamos de discutir, presidente. Esse foi o apelo que a senhora fez. Nós teremos uma reunião após ouvir o doutor Taix. Eu só peço para que a gente... Mas, olha, presidente, eu vou aceitar hoje, aqui, em respeito à senadora, nada contra a senadora, mas isso não está em regimento, não foi acordado pela comissão. E a gente fica sempre com o papel de ser o vilão dessa situação. Se nós queremos cumprir o regimento, queremos que o trabalho seja levado a sério... Longe disso, senador Círio, longe disso que eu fiz um apelo à V. Exª. Mas não aconteceu isso, presidente. Isso não foi acordado. Não há vilões aqui, Deus o livre. Não existe isso. Se eu tenho posicionamento, e eu tenho que respeitar seu posicionamento, como a respeito do posicionamento do senador Marco Rogério. Vamos conversar. Nós já acertamos uma conversa logo após ouvir o doutor Taix. Nós teremos uma reunião da comissão. E vamos tratar desse assunto. Eu vou assegurar a palavra à senadora Elisiane. E esse assunto, vamos encerrar agora, senadora Elisiane. E vamos tratar diretamente sobre... O que a senhora vai fazer os questionamentos ao doutor Taix. Obrigada, presidente. Só não entendo por que tanto medo das vozes femininas aqui, Ciro e Marco Rogério. Você está vendo? É por isso que nós não queremos, presidente. Porque as pessoas ficam querendo dar uma outra versão. Como se nós estivéssemos perseguindo as mulheres. Quem perseguiu as mulheres foi o seu partido que não lhe indicou, senador. Não, não, não. Não, presidente. Eu sou o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Veja bem, nenhum senador... Só um minutinho, vamos esclarecer isso. Porque, nesse momento, as pessoas podem interpretar errado o senador Ciro Nogueira e o senador Marco Rogério. Isso foi uma concessão feita por nós. Não está no regimento. O senhor tem razão. Tudo isso não tem absolutamente nada que a vossa excelência não tenha razão. E ontem eu fiz esse apelo para a vossa excelência para que a gente pudesse dar a pedido das mulheres. Mas, no teor do regimento, nós estamos, sim, fazendo uma concessão nesse momento. Foi isso que nós fizemos. E não é uma concessão porque elas são mulheres. É uma concessão porque elas têm uma representatividade igual a nossa. Foi essa. Nosso entendimento. O meu entendimento foi esse. Mas não tiro. Então, dizer que o Ciro é contra a mulher não é verdade. Do longe disso. Até porque eu acho que a maior bancada feminina, eu acho que é do PP. Tanto no Senado como na Câmara. Senhor presidente, a título de informação para o senador Ciro. Aí não é um debate. Só uma informação, senador Ciro. Nós conseguimos aqui no Congresso Nacional a liderança feminina. A nossa liderança feminina, presidente, que nós somos 12 senadoras, nós temos, inclusive, direito a destaque com a alteração do regimento que nós fizemos. Eu acho até que é o que a gente precisa debater, senadora Simone Tebet, que em casos de comissões que não tem a participação de uma mulher, que a nossa bancada indique uma mulher. Eu acho que, de fato, nós precisamos alterar. Agora, vamos analisar do ponto de vista da razoabilidade, senador Ciro. Essa comissão, ela tem 18 membros, entre titulares e suplentes. E a gente não tem uma representação feminina. Então, é uma concessão que foi colocada. Como o presidente, o Rodrigo Pacheco, fez a indicação, abre, faz uma concessão, abrindo o debate da comissão. Nós estamos em pleno depoimento. Tá bom, vamos adiante. Por favor. Eu fiz um apelo à vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, senador Simone. Fiz um apelo de ouvir a representação de uma senadora da República. Não é uma... Eu não estou fazendo nenhum favor, não. Eu estou dando... Agora, eu pedi para a gente conversar daqui a pouco. E não é concessão, não. É compensação. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, há uma grande diferença... A bancada tem um gerenciamento. Há uma grande diferença... Pela ordem. Há uma grande diferença de privilégio e prerrogativa. Privilégios é inadmissível no Estado de Direito e as mulheres dessa Casa nunca vão pleitear. Prerrogativas é diferente. Nós pedimos ao plenário dessa comissão, na data de ontem, que pudéssemos ter direito a uma fala na lista dos titulares, na lista dos suplentes. Vossa excelência, com toda a grandeza, numa decisão salomônica, pôs aos membros dessa comissão, aos que estavam presentes, tinha senador que não estava, e vossa excelência... Ela está enganada, senadora. Eu estava aqui presente. E vossa excelência, quando deliberou ao final... A senhora não fala em verdade, senadora. Quando deliberou ao final... Em minuto nenhum, essa comissão deliberou sobre isso. Isso. Vamos ouvir a senhora. Vossa excelência, enquanto presidente, deliberou ao final... Pergunte a senhora mais se deliberou, não deliberou. Eu estava aqui, que fez... Que fez uma concessão ainda uma hora bancada, que nós teríamos o direito de ser a primeira, e nós não pleiteamos a primeira na lista da titularidade, no que nós agradecemos, senhor presidente. Então, o que eu quero dizer neste momento, até porque fica muito ruim essa exposição dessa comissão, nós somos muito maiores do que isso. E o país está precisando, neste momento, mais do que nunca, de união e harmonia, e que nós possamos priorizar aquilo que é relevante. Apenas para dizer, senhor presidente, que a questão de ordem já foi resolvida, ontem já foi, de alguma forma, decidido, pela presidência da... Dezoito homens vão falar e duas mulheres não podem. Dezoito homens vão falar. Titular é suplente e mulher não pode. Ele decidiu em plenário, Ciro. Ele decidiu ontem, presidente. Presidente, ele decidiu tanto que nós reunimos a bancada feminina nesse sentido. Senhor presidente, eu peço que me assegure a palavra para uma manifestação. Agora é muito medo da voz das mulheres. Eu fico pasma com isso. É sim, senador Ciro. É por isso que não pode... Por favor, senador. E por que desse show? Por que do show? É óbvio que é. É óbvio que é. Eu vou pedir, por favor... Aqui tem parlamentares da base da oposição do governo. Tem mulheres que apoiam o governo. Mulheres que são da oposição do governo. Peço a vossa excelência. Aqui não é uma questão política, que é uma participação feminina das mulheres. senador Fernando. Senador Fernando, nós temos mulheres que são da base do governo. Mas não pode ser em arrepio a representatividade do que o povo elegeu. Por favor. Nós não vamos ter direito a voto. Nós não vamos ter direito a voto. É uma inversão de ordem. Ele decidiu sobre uma questão de ordem. Não se está rasgando o regimento. Não é rasgando, presidente. Ninguém está rasgando o regimento. Aqui nós não temos direito a voto, senhor presidente. Nós não temos direito a apresentar um requerimento. Nós não temos direito a votar. Nós estamos apenas pedindo, gentilmente, uma inversão de ordem na comissão. Nós não estamos pleiteando aqui a titularidade na comissão. Apenas uma inversão de ordem para falar. Senhor presidente, só um minutinho. Senador, presidente. Senhor presidente, gostaria de fazer. Só um minutinho, só um minutinho. Total desequilíbrio. Eu vou pedir para as senadoras, só um minutinho. Não adianta, esse bate-boca não vai resolver. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência, peço a Vossa Excelência, que, veja, o gesto de Vossa Excelência, por favor, você sabe que eu tenho um carinho pessoal por você. Você não pode se alterar dessa forma, senador Fernando. Aliás, nenhum deles. Senhor presidente, o gesto de Vossa Excelência em tentar atender o apelo da bancada feminina não encontra respaldo no regimento interno. Quando há um ambiente de convergência de entendimento, esse caminho é o caminho do bom senso, é o caminho da razoabilidade. Quando não há, é a regra regimental que manda, é ela que determina. Todo o Senado Federal tem absoluto respeito pela bancada feminina e por sua representação nessa Casa. Agora, agora, foi feito o gesto votado por todos nós em relação à liderança feminina. Agora, quando dá ocupação de assento numa comissão parlamentar de inquérito, senhor presidente, isso tem peso não só na questão da votação, na deliberação dos requerimentos aqui. Isso tem peso em relação à narrativa que está sendo feita no âmbito desta comissão e para a sociedade. O que se busca aqui, parece-me, é que é engrossar o couro daqueles que querem dar peia no presidente Bolsonaro. Com todo o respeito. Pelo amor de Deus, senador Marcos! Então, não dá para entrar... Peraí, 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 não! Peço a Vossa Excelência... É isso! Peço a Vossa Excelência... A nossa bancada é plural! Peço a Vossa Excelência... A Soraya aqui, PSL, presidente! Peço a Vossa Excelência... Exalta aqui a senadora Soraya! E com a regra regimental. E desequilíbrio! E desequilíbrio! Isso não é verdade! É só pegar... Isso não é verdade! Se não é verdade, é só ouvirem... Estão colocando uma cortina de fumaça! Sr. Presidente, com as mulheres! Sr. Presidente, se a bancada feminina quer assento nessa comissão para agir como titulares da comissão, forme, pegue o bloco e forme um partido político e terão assento nessa comissão como membros titulares. Ao contrário disso... Senador Marcos Rogério, eu entrei do mesmo jeito que o senhor! Eu entrei nessa casa do mesmo jeito que o senhor, senador! Senadores e senadoras... Votos legítimos, votos da população! Entrei nessa casa como o senhor! Não se trata de questão sexista! Aqui as prerrogativas são asseguradas pelo regimento interno. Então esse discurso de sexismo, com todo respeito... Entramos todos pela mesma porta! Entramos todos pela mesma porta! Eleitos do mesmo jeito, legitimamente, senhor presidente! Presidente Omar! Presidente Omar! Eu posso até, se for o caso... Não, 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 não... A reunião está suspensa aí daqui a pouco... Ah, está suspensa! Está suspensa a reunião, deixa aí, pode discutir aí! Aí sim, presidente! Pode brigar, fazer o que quiser aí! Os parlamentares aqui do governo têm... Pode ficar de palhaçada? Vou com você! Podem brigar aí à vontade!